Os moradores da Rua Celebridade, localizada no bairro Fortaleza, na zona leste de Porto Velho, entraram em contato com a produção do programa Rondônia UGente para fazer uma reclamação. Nossa equipe de reportagem veio até o local e nos surpreendemos com um verdadeiro piscinão. Olha só, mas só que o problema não é só esse não, viu Cristiane? Eu vou conversar agora aqui com um dos moradores, com o seu Manuel, ele que está representando aqui a comunidade. Esse transtorno já tem já algum tempo e é completamente assim, tomando conta da Rua Celebridade, que de celebridade, na verdade, não tem nada, né seu Manuel? De celebridade aqui só os moradores, que são pessoas trabalhadoras, pessoas que carregam esse município nas costas. Abraçar você e abraçar toda a equipe do programa da Cristiane Lopes e dizer que nós estamos aqui ao lado do Ramiro, que é presidente da Associação Comercial da Zona Leste e também dos moradores aqui, parte dos moradores que vieram reclamar, porque nós não aguentamos mais o descaso com que somos tratados aqui no bairro Fortaleza. Um bairro que existe há mais de 15 anos. O bairro Fortaleza, como vocês podem ver, essa clatera, que são três buracos enormes que impedem as pessoas de estudarem, de trabalharem e de fazerem seus afazeres cotidianos, nós estamos numa situação de descaso, uma situação de abandono. Pedimos socorro à Secretaria Municipal de Obras e também ao prefeito Hildon Chaves. Aqui temos também mais moradores, inclusive quero falar, queria também falar aqui com o nosso querido Ramiro, que é presidente da Associação Comercial da Zona Leste. Ramiro. Obrigada, Manuel. Tomamos conversar aqui com o presidente, não é isso? Agora sim, da Associação. Ramiro, agora é o seguinte, já foram feitas também várias reclamações, né, juntamente com as secretarias, mas nada foi solucionado, infelizmente. É, eu até fico triste aqui, quando eu até digo assim para os companheiros, que nós somos aqui da Zona Leste, somos um setor que mais recada, em termos de recadação, em termos de popularidade, nós batemos o rec, e ainda existem um tipo de coisa dessas, uma lagoa dessas. Eu fico muito triste, em nome da Associação Comercial da Zona Leste, Vila Mané Messias, onde tiver um tipo de coisa dessas, pode contar que a gente estará em presente, e o que nós puder fazer também, tiver, dar moral, sei lá, correr atrás, nós vamos fazer, viu? Agora sim, a problemática, ela se estende não apenas nessas crateras que estão aqui na Rua Celebridade, mas também a falta de drenagem, de esgoto e também a falta de rede de água também, que não tem no local, é isso, Manoel? É, toda essa problemática ocasiona também com que o lençol freático das águas potáveis contamine os poços das pessoas para elas fazerem suas refeições e tomarem seu banho e as suas atividades cotidianas, de modo que estão contaminadas as águas dos poços das pessoas que moram aqui, e nós estamos pedindo socorro da Prefeitura, estamos pedindo socorro da Secretaria de Obras, assim como também da CAERD. Obrigada, Manoel, obrigada, Ramiro, pela entrevista. Então é isso, viu, Cristiane? Agora nós vamos sim, né, como sempre de costume, a equipe também vai procurar, e o órgão responsável para saber qual a resposta que será dada, e qual as providências que serão tomadas aqui na Rua Celebridade, no bairro Fortaleza, na Zona Leste de Porto Velho. Com imagens de Eduardo Lima e Eliane Alves para o programa Rondônio, gente.